Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tudo mix no ar! E aí, Bruno, tá animado o programa de hoje? Tô super animado! Quero ver o que a nossa turminha vai trazer. Então, roda a vinheta! E hoje eu vou começar o nosso programa com uma forma engraçada, uma forma diferente. Engraçada? Sim. Tá bom. Num programa que eu tava de roxo, lembra? Lembro. Eu falei que cada dia a gente ia contar uma piada. Sim. É no programa passado, eu não tive ideia, por isso que eu não contei. Mas hoje eu tenho uma piada hiper, ultra, mega, blaster pra contar pra vocês. Mesmo? Sim. Absoluta? Absoluta! De verdade? Sim. Então tá bom, bom. Vamos lá. Qual é a panela que precisa de ajuda? Panela que precisa de ajuda? É. Não sei. Não sabe? Não sei mesmo. Sério? Sei. Sério. É a panela depressão. Tá, tá, tá. Já que você tá nesse clima, então eu também vou contar uma. Deixa eu ver se essa piada é mais boa do que a minha. É, não é mais boa, é melhor. É, eu tô muito confusa hoje, gente. Então, ó, qual o peixe que caiu do prédio? O peixe que caiu do prédio? Não sabe qual que é? Não, desisto. Então vai pra geral, produção. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Agora já acabou o clima piada, vamos chamar qual o quadro. Meu coração aqui tá batendo de risada. Vamos chamar qual o quadro? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito ou verdade. Que vozinha maléfica foi essa? É, porque eu gosto de fazer voz maléfica. Mito ou verdade? Não, não pode fazer voz maléfica. Tem que fazer voz de boazinha. Mito ou verdade? Tem que fazer isso? É, verdade. Tem que fazer... Mito ou verdade? Mas agora, sem mais delongas, porque a gente... Todo programa a gente fica conversando demais. E a gente não chama o quadro. É, e a gente não chama o quadro. Então vamos lá. Com vocês... Mito ou verdade? Carol e Nina, roda aí! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um mito ou verdade. Roda a vinheta. Nina, você sabe qual que é o mito ou verdade de hoje? Não sei. O que é? O mito ou verdade de hoje é... Os ovos com a gema laranja são mais nutritivos que os outros? Eu não sei. Mas e você de casa? Você acha que é mito ou verdade? Agora eu vou falar pra vocês se é mito ou verdade. Vamos lá. Isso é um mito. As aparências enganam. Aos nossos olhos, um alimento alaranjado ou avermelhado dá a impressão de ter sabor mais intenso do que algo mais amarelo e pálido. E o nosso cérebro converte essa ilusão num pensamento enganoso. Os ingredientes são mais concentrados na comida de cor intensa. Os grangeiros sacaram o truque, por isso dão rações ricas em caroteno para as galinhas, o que resulta em ovos com gema cor laranja. E aí, pessoal, o que vocês acharam do mito ou verdade de hoje? Gostaram? E você, Nina? Eu amei muito, muito legal saber dessas coisas. Então é isso, pessoal. Na próxima quarta-feira nós temos um encontro marcado. Siga as redes sociais de Tudo Mix e acompanhe tudo, viu? Não só do Tudo Mix, mas a minha pessoal também. É nina.ladeira.ufc E o meu é carol com 2Ls.ladeira. Tchau, pessoal. Até a próxima. Ai, Carol e Nina, vocês são um barato. Um beijo pra vocês. E agora que a gente já viu essa curiosidade fantástica do mito ou verdade? Foi fantástica. Na verdade, foi hiper, ultra, mega, basta, maravilhosa, incrível essa curiosidade. Eu sei. E eu sei que a Aninha também tem um recadinho pra vocês. Nossa, quanto eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu vou dar um recadinho pra vocês. Vem comigo. Agora eu vou falar com você que quer ter um sorriso lindo. Você já conhece a Uralriso? A Uralriso é uma clínica odontológica com os melhores profissionais do mercado. Lá você pode fazer limpeza, claramento, ah, para maiores de 18 anos e muito mais. Então acesse as redes sociais que aparecem aqui do lado. Uralriso, prazer em te dar um sorriso. Esse recadinho que a Aninha trouxe pra gente hoje foi sensacional, não é? Oi? Foi sensacional, sim. O que é isso? Ah, essas pulseirinhas, ó. Que linda. Bonita. Eu pus meus corações aqui pra ficar mais bonitinha. Meu Deus. Hoje eu tô linda nesse programa, não é, gente? Eu acho que esse foi o meu melhor look do mundo e do Brasil. Você tá clara e eu tô escuro. É. I love you, baby. I need you all along. I need you, baby. É a minha dancinha. Todo dia ele pergunta isso. Nossa, mas todo dia você faz uma dancinha diferente. Ah, é a dancinha da Lula, é a dancinha do... Dancinha da Lula. Eu não entendo você. Tá, agora a gente vai chamar qual o quadro? Bom... Top Mix. Top Mix? Top Mix. Vamos ver qual os TikToks que elas vão trazer hoje. Qual será, hein? Eu acho... Eu não me duvido, mas eu acho que é de pet. Essas meninas adoram pet. Essas meninas, elas adoram pet. Acho que não. Acho que não é mais pet. Acho que não, mas se for eu ganhei ponto. Olha isso. Vamos ver quem acerta. Vamos ver, tá? Então... Com vocês, Top Mix. Com a Mafê e a Mari. Roda aí. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Mafê. E eu não posso te deixar de me apresentar, né, Mafê? Aham. Eu sou a Mari Almeida. O que que tá no ar mesmo? Está no ar mais um Top Mix Nossa, Maffê A roupa tá muito bonita Me lembrou um animal A sua também tá linda Tá cheia de amarelinho Ai, aliás, sabe o que amarelo me lembra? A mergera do mar É verdade, a gente tá participando Aham O produção ajuda a gente aí com o horário Com a data aí pra gente Claro, meninas Vocês estão em cartaz Todos os domingos Até o dia 11 de julho No teatro Cassiano Gabus Mendes É o teatro Dentro do estádio do Morumbi Olha que bacana Com o musical A Megera Domada Convido o pessoal pra assistir vocês Gente, vão lá assistir que tá maravilhoso Tá muito legal Vamos deixar de enrolação Agora, como eu tô de amarelo Eu trouxe um vídeo de calopsita Eu já tive uma calopsita Mas ela morreu, infelizmente Ah, que pena É Mais uma assistir? Sim, roda aí Que demais essa calopsita, hein, Mari? Aham Ela é muito linda Mas, bom O próximo vídeo É sobre uma menina Que gosta de brincar com a mãe Mas a mãe não entrou muito na brincadeira não, viu? Aliás, é a Juju Franco Roda aí, pessoal Jogo rápido aqui, tá bom? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Qual vem depois? 91, errou Pensa numa palavra pequena Ah, não Solta Só letra ela Só letra ela S-O-L Não, ela É L-A O planeta faz Movimento de rotação e Sei lá Ai Ai, meu Deus Essa é Juju Franco, hein Aham Bom Agora eu trouxe um vídeo de pet De novo Como eu amo Óbvio, né Ela só traz vídeo de pet Bom Mas pra continuar É um cachorro que escolhe entre a mãe E o pai Então vamos ver Essa não vai ser fácil Vamos Roda aí Desafio Corra em direções opostas e veja quem seu pet escolhe Já Já No final houve uma briga generalizada entre os lobos selvagens Ai, esse cachorrinho é muito fofo, Mari Eu acho que eu faria a mesma coisa que ele, viu Faria? Acho que sim Mas Vamos pro próximo vídeo Que o próximo vídeo é super legal, gente É de um menino que mora Com o seu melhor amigo Não mora, né Mas é vizinho Aliás, vem amigos Eu não sei desse vídeo, não Bom Vamos assistir que tá super legal Roda aí, produção Não, mano, tá acabando, tio Tá acabando Não, mano, tá acabando, velho Você vai, você quer? Você quer? Então pega aí, otário Ah, na moral Pega aí, ó E pegou, pegou, filho Não pegou, não pega mais Vamos agora Oi Tem que ser a bola aqui Ô, mandei, mandei Valeu Falou Falou Gente, agora esse vídeo é muito engraçado Eu tenho certeza que é uma feia coisa Eu acho que ela só quer me zoar, gente Mas vamos ver? Sim Então, produção, coloca o vídeo aí Mãe Vem aqui Mãe, não dá uns tapas em mim Mãe, não dá uns tapas Ela vai te dar uns tapas? Não, mãe Que dia que você levou um tapa na sua vida? Mãe, não dá uns tapas em mim Não vou, não Olha, né Ai, gente Eu sabia que ela só queria me zoar Mas tudo bem Que o próximo é super engraçado É? Aham É de uma filha E... Não, é ao contrário É a mãe imitando a sua filha por um dia Como assim? Você não viu o trend? Não Ai, é muito legal Muito engraçado Vamos ver Sim Então roda aí, produção Tabi, você ainda tá aí nesse telefone? Você não vai se trocar? Ai, mãe Escolhe a roupa pra mim Eu não sei o que eu uso Eu nunca sei o que eu uso Ai, você sempre escolhe a roupa certa Vai, mãe Escolhe Tá, Tabi Coloca essa roupa aqui Ah, mãe Essa não Não Essa ficou horrorosa Minha bunda fica amassada Ai, eu nem te conto Porque... Ai, velho Nunca tem nada que eu goste Aqui nesse lugar Ó, não bota Nossa, não tem nada Aqui no telefone Não tem nada Nada, nada Não tem nada Filho, vou pegar o carregador aqui Já que você não tá usando Não, mãe Eu tô usando Tô sim Tô usando Tô usando Tô usando sim, ó Vou precisar Ô, mãe Oi Pega uma toalha pra mim Por que você não pegou antes, Tabi? Não tinha nenhuma no meu quarto Ah, nem fobia que ele fez isso Velho Eita, mamãe Esse vídeo é muito engraçado Mas... Imagina se a gente trocasse de lugar por um ano? Credo Eu não gostaria de ficar lavando a louça todos os dias Eu imaginei demais, né? Uhum Mas... Sigam a gente nas redes sociais Que a gente sempre posta muita coisa por lá E às vezes um pedacinho de erros também E se você perdeu algum programa Ou algum vídeo Siga lá no YouTube Lá tem tudo Aham E, gente O vídeo Vídeo, Maria Fernanda O quadro já está acabando por aqui Infelizmente Mas... Semana que vem tem mais Então é isso Tchau Beijos Beijos E aí? Qual vai ser? Agora o Bruno tem o recadinho, não é mesmo? Claro que eu tenho recadinho Então vem comigo E agora eu vou dar um recado pra vocês Já pensou em ter um estilo incrível de meias? Ainda não? Ah... Então se liga nessa dica A Lovana tem meias de alta qualidade Macias e confortáveis E o melhor de tudo A Lovana entrega pra todo o Brasil E aí, gostou? Então acesse www.lovana.com.br E siga Arroba Lovana.br Saia do normal Use Lovana Esse recadinho das meias Lovana foi demais Até eu já garantia a minha E você? Você também já garantia a sua, Bruno? Já garantia a minha O pessoal de casa tem que garantir, não é mesmo? Sim! Ah, e falando também de rede social Como você acabou de falar no Oro Lechão Eu quero pedir pra você, você aí de casa Seguir a nossa rede social aqui do programa Que é Arroba O Tudo Mix A produção vai eu colocar aqui embaixo E o TikTok É Arroba O Tudo Mix E o Mix E o Mix com dois Is Ah, e também aproveita e segue as nossas próprias redes sociais A minha é Arroba Ana Beatriz Simões Oficial E a sua, Bruno? A minha é Bruno Simões Oficial Oficial com dois Fs Então agora vamos com uma curiosidade Curiosidade? Sim O segundo quadro que fala sobre as curiosidades Doutor, pesquisa! Claro! Ele que tem aquele cabelo malucão preto Sim Né? E, Bruno, qual será a curiosidade que eu vou falar agora? Não sei Você também não sabe Eu não sei Eu vou ficar calada E o pecado pessoal de casa quer saber Isso, então Vamos chamar Com vocês Doutor, pesquisa! E aí, pessoal Começando mais um quadro do Doutor, pesquisa! Roda a vinheta! Agora, assim que já rodou a vinheta Já vou falar de cara qual que é o assunto de hoje O assunto de hoje é sobre estrela Vocês sabiam que a estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma E é um corpo celeste que tem luz própria Uma curiosidade Vocês sabiam que quando a gente vai lá em sítios, fazenda Dá pra ver muito mais estrelas do que na cidade? Sabe por quê? Por conta da poluição Lá em sítio, fazenda Existe menos poluição do que aqui na cidade E existem mais de 100 bilhões Bilhões de estrelas Vocês acreditam nisso? E mais de 88 constelações Mais uma dúvida que eu tenho E eu acho que vocês também têm Como surgem as estrelas? É isso que vamos pesquisar agora Então, vem comigo Pesquisa, pesquisa, pesquisa! Acho que localizei alguma coisa Agora vamos ver como essas estrelas aqui foram criadas Mas eu não vou ver sozinho Vou ver com a minha assistente virtual Se liga aí! Olá, doutor pesquisa! Que assunto interessante trouxemos hoje, hein? Então vamos falar das estrelas As estrelas nascem nas nebulosas Que são imensas nuvens de gás Compostas basicamente de hidrogênio e o hélio Os elementos mais comuns do universo Nessas regiões, a força gravitacional é maior O que faz com que ela comece a se contrair Quando um gás se contrai, ele esquenta Por isso a temperatura desses gases vai aumentando A temperatura final vai depender do tamanho dessa região mais densa Se houver muito gás, a temperatura aumentará o suficiente Para acender um combustível nuclear E iniciar a queima de hidrogênio Isso libera muita energia E é aí que nasce uma estrela E quais são os tamanhos das estrelas? Vocês sabiam que o tamanho das estrelas podem ser bem diferentes? Verdade! O seu diâmetro pode variar um centésimo do diâmetro do Sol Até mil vezes esse tamanho Para você ter uma ideia O diâmetro do Sol é de 1 milhão e 400 mil quilômetros Aproximadamente 100 vezes maior do que o da Terra Ah, doutor pesquisa, ficamos por aqui Um super beijo e até a próxima semana Tchau! Que assunto incrível esse de hoje, não é mesmo? Bom, mas agora o nosso quadro chegou ao fim Não se esqueçam de seguir as redes sociais que aparecem aqui embaixo E um super beijo e até a próxima semana Tchau! Demais esse doutor pesquisa, não é? Ele é muito louco É muito louco Muito tchau, muito tchau Eu me remexo muito Eu me remexo muito Agora eu tenho um recadinho pra vocês Vem comigo! E agora eu vou falar com você Que quer ter um estilo incrível nos seus pés A Stumpte lança tendências e personagens de estilos Lá eles tem um estilo perfeito pra você E calçados com o seu personagem favorito Então se liga nesses modelos aí Então acesse as redes sociais Arroba Stumpte BR E o site é www.stumpte.com.br Stumpte, a nova moda dos seus pés Boa dica hein Aninha, gostei Obrigada Bruna, sempre tá com umas dicas Ótima, olha essa maravilhosa Meu Deus do céu Agora vamos com o quadro Adulto por um dia Hoje eu sei qual é a profissão Sabe? Sei Eu não sei Não sabe? Não sei Mas eu sei Começa com a letra M De novo M? M Mecânico Não Maquiador não, maquiador foi na outra Não sei Não sabe? Não sei É uma coisa que você gosta muito Que eu gosto? Sim Ah já sei O que? Canto Você gosta de cantar Adoro cantar Então Você gosta de cantar Claro Tá relacionado a canto Então vamos ver? Vamos ver que eu já tô aqui curiosa Então vamos lá Com você Adulto por um dia Com o Té e Valentina Roda aí Está no ar mais um Adulto por um dia Com o Té e o Ribeiro E com a Valentina Teu, você gosta de música? Eu gosto Tá, mas que tipo? Clássico, rock? Ah, eu gosto de clássico, rock Eu gosto de muita coisa Sério, eu também Você gosta de notas musicais? Gosto Qual a sua favorita? Ah, eu acho que... Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, fi Ah, não sei Na verdade Ah, eu gosto mais do início das linhas Que é a clave de sol Ela é um S com um F É um S ao contrário Ela é muito linda Ah, legal Mas vamos pra profissão de hoje? E a nossa profissão de hoje é... Eu não sei É com o Té e o Ribeiro Gente, a profissão de hoje é maestro Fala, galerinha Tudo bom? Primeiro eu quero agradecer o convite Que vocês fizeram pra mim Pra eu passar esse... Algumas informações Algumas dicas aí No quadro adulto por um dia E quero dizer uma coisa também Eu queria ser adulto só por um dia Porque todo dia é chato Era mais legal ser criança, viu? Eu preferia Com quantos anos você iniciou sua profissão? Na verdade eu caracterizo profissão Naquele momento que você sabe O que você quer fazer pra sua vida profissional E você acaba ganhando um dinheirinho Vamos dizer assim Eu tinha mais ou menos 14 anos Quando eu comecei a trabalhar A ser profissional da música Eu toquei numa rádio AM Número 1600 A única pessoa que eu via era eu e minha família Mas foi ótimo Foi uma experiência muito bacana Já comecei numa rádio assim Era um programa que eu fazia E eu tocava no programa, né? E aí era tudo sábado E esse foi o meu primeiro trabalho profissionalmente É muito difícil ser maestro Vamos lá Pra começar é o seguinte Eu não sou maestro Eu estou maestro, né? A minha formação musical É em piano popular Eu sou pianista, tá? Eu não fiz regência na faculdade Eu fiz piano popular Mas obviamente que a gente Trabalha muito a coisa de regência, né? Mas eu não tenho como formação Ser maestro, ser regente Ok? Mas quando precisa Obviamente eu já aprendi E ainda aprendo todos os dias A ser A exercer a função de maestro Que não precisa Como estou fazendo agora Nos meus trabalhos atuais Qualquer pessoa pode cantar? Olha, uma ótima pergunta Adorei essa pergunta Todo mundo pode cantar? A resposta é Sim! Todo mundo pode cantar, tá? Tem gente que fala assim Eu não nasci pra cantar Não existe eu não nasci pra cantar Você às vezes pode ser Que você precise de um acompanhamento maior Você precisa estudar um pouco mais Do que uma outra pessoa Mas todos podem cantar E todos podem cantar muito bem, tá? Se você se imaginar Quando você era bebezinha ali Você já viu alguma criança chorar Diferente da outra? Já viu uma criança chorar mais alto Mais baixo? Quando uma criança nasce Ela tem um choro que é impressionante É uma voz maravilhosa Uma voz linda Tudo bem? Irritante, chata Eu sei É! Uma coisa assim Mas todo mundo tem uma voz maravilhosa Aí ao longo do tempo A gente vai Aos que vão desenvolvendo Vão mantendo uma voz bonita Com uma boa ressonância Com bastante espaço Afinada E outros vão perdendo isso, tá bom? Porém, com o estudo Todo mundo pode cantar Tá bom? Esse negócio de eu não nasci pra cantar Não existe Todo mundo pode cantar Uns estudando mais E outros estudando um pouquinho menos Mais facilidade Outros com menos facilidade Tá bom? Como é uma preparação vocal? Vamos lá A preparação vocal Consiste no quê? Você enxergar Você ouvir Na voz do aluno Do ator Quem for Os seus pontos fracos Pra você melhorar Tá bom? E os pontos bons Os pontos positivos Pra você reforçar Falar Isso aqui tá certo Continua Ah, isso aqui tá errado A gente precisa melhorar Tá bom? Vou dar um exemplo pra vocês Por exemplo Tem um musical com personagem X ali Esse personagem tem que ter A voz muito aguda Porém, a pessoa que vai fazer Vai interpretar Não tem essa voz tão aguda Então você tem que fazer O quê? Uma preparação vocal Tá? Pra que esse ator Consiga alcançar essas notas agudas Tá? E por um acaso Esse próprio Esse mesmo personagem Tem a voz bem grave também Ele tem os dois extremos Entre o grave e o agudo E o próprio ator Tem esse grave Então você fala Ó, o grave tá legal Continua assim Tá no caminho certo É isso mesmo Já o agudo Você tem que fazer Uma preparação vocal Pra que ele possa Com exercícios Com uma série de coisas Fazer com que ele alcance Essas notas E contemple todo o repertório Aí do personagem Foi difícil pra você Aprender a cantar? Eu acho que pra todo mundo Assim Qualquer instrumento É um pouco difícil de tocar Porque exige muito esforço Horas de estudo E a voz não é diferente O que difere a voz Um pouquinho De qualquer outro instrumento É que teoricamente A gente não enxerga Ela é abstrata Você não tá vendo Igual um piano Por exemplo O piano tem as teclas Você aperta as teclas Você vê as teclas Aperta e ouve o som Um violão A mesma coisa Você toca as cordas E ouve o som Já a nossa voz É muito complicada Porque é totalmente abstrata Você não vê a sua voz Então você tem que aprender Uma série de coisas No seu corpo Pra você cada vez Pra você melhorar cada vez mais Essa é a questão Então é muito difícil Você tem que se conhecer Isso é muito importante No canto Onde você atua? Atualmente Como maestro Eu montei Fiz a montagem Da peça do Headers Que está em cartaz Agora no estádio Cícero Pompeio de Toledo Lá no clube do São Paulo E agora estou fazendo a montagem Terminando a montagem Do School of Rock Junto com o Arthur Berges Que já participou aí Do quadro com vocês E junto com a Xuxinha E com o Bruno Vamos fazer aí em julho A nossa estreia No School of Rock Tá bom? Contamos com vocês Lá pra assistir Foi difícil você aprender a atuar? Os dois últimos musicais Que eu regi Foi o Hebe E o School of Rock Pelo Ateliê de Cultura Né? Foram dois Aí pergunta se foi difícil Aí eu relevo mais ou menos A pergunta foi feita anteriormente Difícil é Claro É uma atenção muito grande Que você tem que ligar Várias linguagens aí Né? Com os atores em cima Os músicos embaixo Como eu comentei Mas é muito prazeroso É difícil Mas é prazeroso É Tem que ter muita atenção Tem que ter muito estudo É difícil Mas é muito bom É uma coisa que eu levo Minha carreira É uma coisa que Eu gosto de fazer Renan Char Muito obrigado Por sua participação E deixa uma dica aí Para as crianças Que querem seguir A carreira musical Ô meus queridos Obrigado pelo convite Obrigado mesmo Por participar desse quadro Adulto por um dia Muito obrigado Vamos lá A dica que eu dou Para todo mundo Que está nos ouvindo É o seguinte Nos assistindo Estudem A palavra é essa E estudar Não significa ir à escola Ir à escola Ir ao professor particular É importante Sim Muito importante Tem que ir Porque alguém tem que falar O que você tem que fazer Para você melhorar Só que se a pessoa A fala que você tem que melhorar E você não faz nada Não adianta Tá bom Então o ir para a aula Seja aula particular De piano De canto Do que seja Só não adianta Tá bom Você tem que estudar O que o professor Passou para você E tem que se E tem que perguntar Para outras pessoas Tem que procurar na internet Aí você fala assim Por exemplo Ai Renan Pô tô meio sem grana Aí não tem como fazer É meio difícil Tá bom Hoje você abre a internet Você tem acesso A qualquer conteúdo Você coloca lá Aula de canto para criança Aula de canto E você vai pesquisando Vai encontrando várias pessoas Que vão ajudando vocês A melhorarem a questão da voz A questão da interpretação E qualquer coisa Qualquer linguagem Que seja do musical Qualquer coisa na vida Tá bom Então estudem Dá uma ligadinha Naquele TikTok Naquele Instagram É legal Mas desliga um pouquinho E invista em você Estude Tá bom Valeu gente Um abraço E sucesso para todo mundo Fiquem com Deus Bom pessoal Terminamos por aqui Sigam nossas redes sociais Mas antes Eu quero dar um recadinho Para vocês Vem comigo Oi gente Tudo bem com vocês? Meu recadinho Vai para você Menina Que gosta de andar Sempre bonita E na moda A loja virtual Cute Cute De São José dos Campos Tem um estilo Diferente E inovador Para todo tipo de menina Fofinha como eu E se você gosta Do meu estilo Acesse agora As redes sociais Que aparecem Aqui na sua tela Faça seu pedido já Pois eles entregam Para todo o Brasil Cute Cute A moda que toda menina curte Caramba Valen Que legal Esse seu recado Muito obrigada A todos que assistiram O programa Acesse nossas redes sociais Aqui embaixo E ficamos por aqui Um beijo pessoal Tchau Ai gente Eu adoro o Renan A técnica dele É ótima Ele é um excelente Professor de campo Um excelente professor Ele também dá aula lá No musical Onde a gente está fazendo School of Rock E a aula dele É super engraçada Ele fala cada besteira Não é? Mas nós devemos Para engraçada Vamos com qual momento? Claro que eu sei Qual é o momento Que a gente vai Então qual é o momento Que a gente vai? O momento do beijo Mua Hoje Os beijos Vão ser Para a galerinha Do School of Rock Então Vamos ver Dessa vez O Bruno vai mandar de novo Vai Tá bom O meu primeiro beijo Vai para o Rafael Souza E o meu beijo E o meu beijo Ah E não se esquece O seu nome Que a gente vai te dar Um super beijo Aqui no Tudo Mix Verdade Faltou isso Faltou isso Mas Bruno Agora tem mais alguma coisa? Sim O que? Você tem que dar o recadinho Lembra? Ah é verdade O recadinho Então vai lá Então vai lá Dar o recadinho Que eu fico aqui Maravilha Então acesse agora mesmo www.desafiocultural.com.br Para mais informações Vem ser Drummond A escola do terceiro milênio Voltando do nosso recadinho e... Careça? Acabou o programa Acabou o programa? Acabou Foi tão rápido Mas já? Nossa Tô muito triste pessoal Ô bebê Vem cá Tá triste? Sim Hora do desenquadramento Tudo bem Tá triste? Uhum Mas não tem problema Sabe por quê? Por quê? Porque semana que vem A gente volta Ah é verdade A gente vai voltar É verdade Então Beijo né? Tchau E isso é tudo Pê, 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 pê Sua